Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Como o Glorioso vai jogar amanhã contra o Curitiba às 21h no estádio Couto Pereira, no Paraná? Pois é, vamos falar sobre isto agora. A provável escalação já está circulando por aí. Temos também um provável esquema tático e eu vou falar a respeito do que pode dar certo e o que pode dar errado numa partida importantíssima, numa final de Copa do Mundo, para os jogadores atuais do Botafogo. Antes, quero falar para vocês que o canal Fabiano Bandeira e a 2DCEL tem parceria. 2DCEL que está na Galeria 474, no Jacaré, Rio de Janeiro, e também no Shopping Via Brasil, em Irajá, pertinho da Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Na 2DCEL você encontra os produtos de qualidade, fones, capas de celulares, tripés, microfones de lapela. Você encontra na 2DCEL, parceira do canal Fabiano Bandeira. 2DCEL que também produz o canal Fabiano Bandeira com equipamentos da primeira qualidade. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Passamos dos 18 mil, a próxima meta é passar dos 20 mil. Depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, assim o canal Fabiano Bandeira cresce mais rapidamente. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Ontem a live foi espetacular e hoje, às 20 horas, tem live aqui no canal falando muito mais sobre o momento atual do Botafogo, sobre o jogo de amanhã e também sobre o título brasileiro de 95, porque ontem este assunto foi palpitante, foi muito legal na troca de ideias aqui na live do canal. Fabiano Bandeira, eu prometi que continuaria hoje falando a respeito também daquela época, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Estejam ligados aqui no canal Fabiano Bandeira. E as lives agora têm horário definido. Segunda e terça, 19 horas. Quarta, quinta e sexta, 20 horas. E pré-jogo sempre 2 horas e meia antes da partida. Então amanhã tem jogo às 21 horas. A live pré-jogo começa às 18 horas e 30 minutos. Agora sim, vamos direto ao assunto, que é o jogo de amanhã contra o Curitiba. O Botafogo precisa vencer. O pessoal que acompanha o canal sabe que eu sempre sou muito otimista. Mas eu tracei um limite, acho que a maior parte da torcida do Botafogo também traçou ali uma zona limítrofe, que é a partida contra o Curitiba. Se o Botafogo vencer, rapidamente já vira o olho para a partida contra o Corinthians, que é uma nova final. Se o Botafogo empatar ou perder para o Curitiba, aí sim, infelizmente, eu creio que o time não vai conseguir se recuperar e vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Espero que isso não aconteça, espero que o Glorioso vença. E para vencer, como o Eduardo Barroca está planejando o jogo, a forma de atuar da equipe do Botafogo? Pois é, galera. Fala-se em 4-4-2. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos teóricos e outros até práticos para que entendamos o que o Botafogo pode fazer e o que o time não pode fazer para sair amanhã com a vitória contra o Curitiba. O Botafogo tem tido dificuldades com a questão dos pontas, eu sempre tenho dito aqui. Não tem aquele ponta qualificado, como por exemplo, era o Luiz Henrique, que por mais que oscilasse muito, era um jogador que em determinadas ocasiões desenvolvia jogadas importantíssimas para o Botafogo. Um garoto que vai crescer muito, desejo todo sucesso a ele lá na França. O Botafogo hoje tem o Lecaros, que não é utilizado e a gente não sabe o motivo, e também o Varley, que é um jogador tecnicamente no máximo regular, mas de muita vontade, muita disposição. O Lecaros deve ficar no banco de reservas. O Varley amanhã vai ser o único ponta do Botafogo em campo. O Calu também deve jogar, e nós já vimos que ele não pode jogar pelo lado do campo. Estão falando, então, que o Botafogo não vem no 4-2-3-1, nem no 4-3-3. Como seria o 4-2-3-1? Cavalieri no gol, Kevin na direita, Marcelo, Canu e Foster na esquerda. Zé Welleson, Caio e o Ronda como meia central. Lecaros de um lado, o Calu do outro e o Pedro Raul mais à frente. Esse seria um 4-2-3-1. 4-3-3 seria parecidíssimo com isso, desde que Zé Welleson, Caio e Ronda estivessem numa mesma linha. E aí, Calu, o Varley e o Pedro Raul também estariam na mesma linha mais à frente. Se os pontas não têm condições, se o Calu não consegue recompor e atacar com qualidade, se o Varley não tem essa técnica toda para atacar e ajuda só na recomposição, você não pode jogar em 4-3-3. E aqui vou dar um exemplo prático. Em 2013, eu tinha voltado a jogar futebol, quem acompanha aqui o canal sabe, eu fiz faculdade de educação física, fiz pós em administração e marketing esportivo, e depois voltei a jogar futebol, joguei até na terceira divisão aqui do Rio de Janeiro, que hoje é a B2, disputei o campeonato pelo União de Marechal. Mas enquanto estava sem clube, eu treinava e fazia amistosos pelo esportista futebol clube, que era um time que mantinha jogadores em atividades, jogadores que estavam querendo se recolocar no mercado. E o Milson, que jogou no Botafogo, era o treinador e era o grande incentivador do projeto, que também tinha lá o Marlon, que é profissional do futebol até hoje, preparador físico e também o Washington. No início de 2013, nós fomos fazer um amistoso contra o Madureira, que estava há uma semana de estrear no campeonato carioca da primeira divisão. Eles jogariam contra o Flamengo. E o amistoso foi no sítio do presidente do Madureira. O Madureira tinha naquela época o Iranildo, que jogou aqui no fogão, tinha o Jean, atacante, que jogou no Flamengo, jogou no Vasco, um time que se preparava havia algum tempo já para o Carioca, e a gente estava voltando a treinar naquela época e com muito menos estrutura. Era quase um projeto o time que eu jogava, e o Madureira, um time de primeira divisão do campeonato carioca. Nós entramos contra eles neste amistoso. Eu vou botar foto aí, tem foto minha aí, o Iranildo ali do meu lado, eu correndo também. Então, aquele jogo treino, né? Logo no início, a gente começou no 4-3-3. Só que os nossos pontas não tinham a disposição adequada por conta da falta de estrutura e de treinamento adequado no início daquele ano também, para fazerem essa subida e a recomposição. Conclusão, com 5, 6 minutos, o Madureira já estava ganhando por 2x0. E o Jean falando assim, vamos, quarto a gente vai pegar o Flamengo, vamos para dentro, vamos para dentro. Então, a gente não conseguiria jogar com os dois pontas. Rapidamente, o Washington, que estava à frente do time naquele dia, o Wilson não estava lá, gritou para mim, eu era o capitão naquela ocasião, falou, Fabiano, reorganiza, duas linhas de 4. Eu rapidamente ali falei para os meus companheiros dentro de campo, fizemos o 4-4-2. Duas linhas de 4, eu estava jogando de volante, então fiquei eu com mais um meia por dentro, dois por fora ali só fazendo a linha, e dois atacantes. Rapidinho ali, um ponta desceu para uma linha de 4, o outro ponta virou o segundo atacante para jogar com o meu centroavante. Ali nós conseguimos respirar e fazer uma organização. Então ficamos com os dois laterais, os dois zagueiros, dois homens abertos, mas sem ficarem indo o tempo todo ao fundo, eu e mais um por dentro, e um segundo atacante com o centroavante. Conseguimos respirar, o Madureira ganhou o jogo, mas não nos atropelou como estava fazendo. Não acabou com a nossa vida, como era a ideia do Jean, do Iranildo, e de outros que lá estavam. Conseguimos pelo menos uma organização. É claro, é um outro cenário, eu só estou falando o seguinte, realmente, sem pontas qualificadas, você não consegue jogar em 4-3-3, em 4-2-3-1. E aí vem a situação do jogo de amanhã. Não vai ser 4-3-3, não vai ser 4-2-3-1. Inicialmente. Mas vai ser 4-4-2? Olha, eu até espero que não, gente. Porque se for o 4-4-2 tradicional, aí é com um quadrado no meio. Seria o Caio ao lado do Zé Welleson, o Ronda ao lado do Varley, e o Calu com o Pedro Raul mais à frente. Nós teríamos um quadrado no meio campo, e muitas brechas nas laterais. Se o Curitiba vier com as duas pontas, ele faz aquela dobradinha. Ponta e lateral contra o Kevin de um lado, ponta e lateral contra o Foster do outro lado. Teremos dificuldade nessa cobertura. Se for o 4-4-2, como eu falei aqui agora, que eu fiz lá com o esportista, contra o Madureira, o Botafogo faz duas linhas organizadas. Vocês podem estar pensando, Ué, Fabiano, se deu certo lá com você, por que não pode dar certo com o Botafogo? Porque lá, na verdade, deu certo que nós organizamos e paramos de tomar gols. Mas nós não fomos efetivos no ataque, nós não fomos eficazes na parte ofensiva. E o Botafogo precisa de uma eficácia ofensiva. Se o Botafogo amanhã fizer 4-4-2 em duas linhas, ele vai ter o Varley numa ponta. Mas quem vai estar na outra ponta? Porque seria Kevin, Marcelo, Canu e Foster. Varley de um lado, e aí nós temos Zé Welleson, Caio e Ronda. Quem vai fazer a outra ponta? Caio, o Ronda. O Emiliano Dias, em determinado jogo, se eu bem me lembro, foi contra o Atlético Mineiro, chegou a utilizar o Caio aberto na ponta esquerda. Durante ali 15 minutos do jogo. Não deu muito certo. Então o Botafogo, se fizer 4-4-2 em duas linhas amanhã, pode ter dificuldade. Porque vai ter que usar ou o Caio ou o Ronda numa das pontas. E aí o Calu vai jogar de segundo atacante e o Pedro Raul como centroavante. Qual é a minha proposta? O que eu acredito que o Barroca pode vir a fazer? Aquele 4-1-3-2 que eu venho falando aqui no canal. E agora, com mais calma, eu vou explicar. Cavalieri no gol, Kevin na direita, Marcelo, Canu e Foster. Zé Welleson, único volante, fazendo só o trabalho horizontal. Aí o Zé Welleson consegue encaixar com o Foster e o Varley desce só um pouquinho. Se o Varley estiver pelo lado esquerdo, o Varley desce só um pouquinho naquela recomposição. Não faz aquele papel do extremo que vem lá da linha de fundo até a linha de fundo defensiva. Do outro lado, o Zé Welleson balança para a direita, faz o trabalho ali com o Kevin e aí ou o Ronda ou o Caio abre só um pouquinho e faz uma recomposição menor ao invés de descer o campo inteiro também. Então você tem o 4-1-3-2, a linha de quatro defensores, o Zé Welleson fazendo o papel ali na horizontal, o Caio mais centralizado, Ronda um pouco pelo lado direito, o Varley um pouco pelo lado esquerdo. Aí sim, Calu flutuando como segundo atacante, sem maiores obrigações defensivas, e o Pedro Raul como centroavante. Essa pelo menos é a provável escalação e eu iria com o 4-1-3-2 para cima do Curitiba. Para isso, o time tem que marcar alto, até para o Zé Welleson também não ficar sobrecarregado. O Botafogo tem que conseguir pegar o Curitiba no campo dele. Eu tentaria, contra as equipes lá de baixo na tabela, fazer essa marcação alta, realmente, fazer um jogo mais ofensivo. O Botafogo tem que entrar com o pé na porta, tem que vencer a partida. Não pode cansar. Tivemos uma semana para treinar. O Barroca falou que o Botafogo recuperou fisicamente alguns jogadores. Então tem que ir para dentro do Coxa. Sabe por quê? Porque se o Coxa conseguir jogar no nosso campo, a gente vai descer as linhas. Descendo a linha, o 4-1-3-2, inevitavelmente, vai virar 4-2-3-1. O Caio vai descer para o lado do Zé Welleson, o Ronda vai descer um pouco mais, aí o Calu vai ter que ir para o lado direito. O Varley vai continuar no lado esquerdo, e vai ficar só o Pedro Raul mais à frente. O Calu, no lado do campo, ali fazendo o extremo, não tem dado certo no Botafogo. Então se o Botafogo se propuser a fazer o 4-1-3-2, que ele consiga fazer isso pelo menos um tempo. E aí depois do intervalo, já ganhando, tomara, o Barroca pode mudar se o time sentir fisicamente. Se não, mantém até onde der. Agora, além de toda essa disposição tática, além de todo esse jogo qualificado, o Botafogo vai ter que colocar muita vontade, muita garra, muita disposição. É pé na porta, é vencer o Curitiba, e depois pensar jogo a jogo. A primeira final é amanhã. Se empatar ou perder, infelizmente, tchau. Se vencer, já pensa imediatamente na final seguinte. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se discordarem de mim, à vontade, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, comentem aí, com educação e respeito. Concordando, comentem também, com educação e respeito. Hoje, às 20 horas, tem live, aqui no canal Fabiano Bandeira. Um grande abraço para todos vocês, estamos juntos, valeu, fui, saudações ao Binegrax. E o que é o Binegrax? 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 E o Binegrax? Tchau.